E mais um recebido no ar, bora! Bora então! Vou começar pelas sacolas, tá? Temos Nivea aqui, Luminol 630. Esse serum é mara pra diminuir marcas escurecidas do rosto. Aí eles me mandaram da região dos olhos pra olheiras. E esse daqui é o fluido com FPS, que você pode usar como protetor. E tem mais um aqui, que esse daqui acho que é lançamento. É um complexo de reparação noturna. Ah, ASMR. Valeu, Nivea! Temos aqui também Vicky Beauty. Tá pensando o quê? Eu recebi mês passado um batom deles e eu ainda não testei. Vamos lá, ó. Eles me mandaram a caixinha com vários... Ai, tem vários batons... Vários batons não. São vários produtos. Tem o Stick Tudo, Batom Sensa, Batom Facinho, Máscara pra Sobrancelha e Sombra Líquida. Uau! Agora sim, essa é a minha oportunidade de testar um produto de cada dela, finalmente! Vi que... Nossa, eu tava muito ansiosa. Principalmente pra testar esse Stick Tudo. Ah, que mara! Eu amo as embalagens, que são bem diferentes. Ela inovou nas embalagens e é uma coisa que me agrada muito, vocês sabem, né? É tudo. E aí tem tipo um catálogozinho, assim, dos produtos. Amei! Temos Benefit. Tá pesadinho aqui. Ai, tô curiosa. Eu amo. Amo uma marca. Rolou evento deles essa semana, mas eu não pude ir. Será que eles me mandaram a máscara que é lançamento? É um quadro! Ah, que top! Olha só, eles colocaram o lançamento, eles enquadraram o lançamento real. É a nova máscara de cílios FanFest. Era um convite pro evento. Que não rolou de eu ir... Ai, mas eu já quero tirar ela daqui. Bom, vou ter que depois desenquadrar. Mas olha só que lindona! Tô muito curiosa. Aqui diz que é uma máscara de muito volume. Viaje com cílios de outro tempo. Obrigada, Benefit. Já quero muito usar e testar. Temos aqui uma sacola gigante, como vocês podem ver. E eu não sei da onde é. Vamos descobrir juntas. Ah, é da Isdin. Descubra o segredo de uma pele hidratada durante todo o dia. E tcharam! Tem loção hidratante, gel de banho hidratante. Ai, olha só. Esse daqui é um Bé Gel. É pra o banho, pra usar durante o banho. Esse daqui eu acho que é pro rosto. Pra quando você tá com o rosto muito ressecado, sabe? Sentindo, assim, o rosto mais áspero. Esse daqui é um gel óleo. E tem anti-envelhecimento com Q10. Nossa, o Q10 agora tá super em alta. Várias marcas investindo pesado. O Q10 é tipo um antioxidante. Então, por isso que eles colocaram nesse produto específico pra anti-envelhecimento, sabe? É um produto que você usa preventivo mesmo. Como uma vitamina C e tal. Esse daqui é um creme para as mãos. Que top! Esse pras mãos, esse pro rosto. Esse é um gel de banho hidratante. E a loção hidratante. Linha completaça pra hidratar a pele. Amei, gente. Vocês arrasam. Eu amo. E o que mais veio? Porque veio duas caixas. Caixas! Um moletom! Ai, que lindo! Gente, muito fofo. Eu amo. Atrás tá escrito Love Your Skin. Nossa, que lindo. Eu amo um moletom assim pra ir treinar. Amei, gente. Vou usar muito. Muito obrigada. Agora a gente já vai pras caixas. E essa caixa... Vocês estão preparadas? Porque é recebido internacional, tá? Então tá, né? Ruda Beauty. Mais uma vez. Tô muito BFF. Ai, que incrível. Ela me mandou cinco cores do batom líquido mate dela. Ó. Duas aqui, mais duas aqui. E tem uma outra aqui, ó. Ruda! Não sei fingir costume. Sempre foi meu sonho. Meu sonho. Ser notada por Ruda. E eu fico toda, toda quando eu recebo alguma coisa. Ainda não... Ainda tô administrando, tá? Porque foi o quê? Meu segundo ou terceiro recebido dela. Então eu fico assim, né? Tô chocada. Passada. Veio um produto da Claran. Que é outra marca lá de fora. Que me manda coisas. E que até hoje eu fico... Como assim? Porque é uma marca bem cara. É uma marca de luxo. E eles me mandaram um produto que eu... É uma máscara. Uma cream mask. Pra deixar a pele mais firme. Mais iluminada. Dá aquele... Um booster. Um glow booster, sabe? Preciso testar pra saber mais sobre. Mas ó, que chique, menina. Foi isso. Tem mais um recebido muito internacional. Que eu sempre pego tudo através da Fran da Importa MDM. Ela que redireciona esses recebidos pra mim. Tem mais um de uma marca que eu nunca tinha recebido antes. Mas não veio. Eu achei que a TAC junto não tá. Mas ó, aguenta aí que vocês vão ver do que que é. Eu tô surtando. Aproveita pra já se inscrever no canal, tá? Não perde tempo porque tem vídeo toda semana por aqui. Agora temos Vizela. Recheado de Good Vibes. Ai, olha essa caixa. Que coisa mais linda. Eu amo essa combinação de cor. Ah! Que fofo! Olha isso! É uma collab que eles fizeram com a Zaxi. Veio... Veio no meu nome mesmo. Caraca! Vocês lembram desse estilo? Nossa! Adoro! E parece que tá voltando, né? E aí eles lançaram uma collab com uma coleção de esmaltes da Vizela. Então é uma collab da Zaxi com a Vizela. Que lindo! Esse daqui, ele tem tipo uma pegada mais... Mais... Ele tem uma pegada furta-cor. Aí tem este laranja. Tem verde. Verde. Que lindo! Esse daqui é um cintilante rosinha. E um rosa mate. Amei! Mate não, né? Não é um esmalte mate. Que eu quis dizer é sem brilho. Amei Vizela! Eles fizeram essa collab com a Zaxi e na sandália parece que tem umas artes com esmalte, não parece? Amei! Muito fofa! Próxima caixa a gente vai descobrir juntas da onde é, porque eu não faço a menor ideia. Mas antes, uma coisa que vocês estavam com saudades. Pausa pros comerciais. Voltamos! Enquanto isso, eu abri a caixa. E recebi Pepsi, menina! Primeira vez que eu recebo Pepsi, Pepsi Black. Vamos ver o que é isso? Promoção, toma essa mignon. Mignon. Promoção, toma essa mignon. Nossa, ele que ruim falar. É mignon. 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 Isso. Mignon? Sim. Vai estar escrito mignon? Então é mignon. É mignon ou é mignon? Não, é mignon. Mas como você pronuncia? Comenta aqui embaixo. Como é que é o primeiro nome dele? Marcos mignon. Marcos mignon. Marcos mignon. E se eu te contar aqui que tem tudo que você precisar pra se transformar em um mignonário? Tá escrito aqui. Nossa, tem um moletom. Olha só, eu tô lendo e eu tô perdendo a surpresa. Tem um moletom. Gente, é o recebido dos moletom. Caraca, olha aqui. Mais um moletom pra minha coleção. Toma essa. O que que tá escrito atrás? Toma essa. Que lindo! Eu amei. Olha, esse aí cabe em mim, hein? Não, não cabe não. Deixa eu ver. Não, não cabe não. Rapidão, rapidão, por favor. Com licença. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Prova e mostra, então. Pepsi Black. Olha. Concorra a um milhão e outros prêmios. É só você escanear o QR Code, cadastrar o cupom fiscal e concorrer a prêmios. Que demais! Tiago vai colocar, vai colocar. Hum, tá sensualizando aqui na minha frente ele. Ó o nosso modelo. Ai, ai. Sabe o que que eu falo pra você? Hã? E ó. Toma essa. Ficou bonita, hein? O que que você achou, Jarlene? Nossa, tá um baita tão gostoso, né? Mostra ela que o pessoal tá com saudade. Que aê, mano, de cotorto. Me solta. Tu me abandonou? Não, linda. Ai, que saudade que eu tava. Pode sair daqui. Valeu, Pepsi. A gente amou, tá? Vou deixar o moletom com o Thiago, já que eu ganhei outro da Exodin. Mas amei. Mantecorp. Chegou por aqui também. Veio protetor solar Epsol FPS 70. Esse daqui é com cor. Outro protetor com cor. Esse daqui é o tom 1 extra claro. E tem o tom 2 claro. Veio também gel de limpeza suave dessa linha Glycare. Espuma de limpeza e solução anti-oleosidade. Apareceu o rei dos recebidos. Hum, hum, hum. Gostoso. Tava sumido ele, né? Mais uma caixa por aqui. Top model. Caraca, essa marca é lá de Valneário. Eu conheço. De lá. Não sei se eles são de lá, né? Mas eu lembro que eu sempre queria muito comprar as roupas deles. Porque sempre eram muito boas. Eu já tive algumas. E eu amava. E eles me mandaram um lançamento de uma coleção nova. Bora abrir. Ai, que coisa mais fofa aqui. Hum, minha nova garrafinha de treino. Você não é um cacto. Beba água. Tom, nossa. Isso é perfeito pra você, Dino. Coleção ação. Vocês têm cupom de desconto JANA10. Me mandaram uma toalhinha. Olha que fofa. E lookinho fitness. Nossa, eu amo. Amo blusinhas com esse tipo de tecido. Porque é muito levinho. Eles me mandaram uma regatinha lindíssima. E a calça. Ai, que linda. Amei. Ela tem três tons, ó. De roxo. Mas esse daqui é mais escurão. Tipo um azul marinho, né? Um roxo, um lilás. Amei a combinação. Olha, tem proteção UV. Que legal. Um lycra e tudo. Amei. Muito fofo. Arrasou, top model. Muito, muito, muito obrigada. Cupom JANA10. Não esqueçam. Vocês sempre me perguntam da onde são os meus lookinhos fitness. Quem assiste os recebidos sabe, né? Quer dizer, algumas coisas eu compro também. E aqui tem uma caixa gigantesca, mas que tá leve. Vamos ver o que que tem? Barbie e época. Caiu um monte de coisa aqui. Mas é só... Ó, tá aqui nessa necessaire. Caiu essas... Esses negocinhos que parecem salgadinho. Vamos abrir. É uma coleção da Barbie com a época. Será que é maquiagem? Gente, é maquiagem. Mini blushing stick. Que lindo. Nossa, eu amei a cor. Tem uma paleta. Paleta de sombras. Eu acho. Ué. Será que a gente tem que montar? Gente, que coisa esquisita. Porque veio a paleta. Mas as sombras não vieram. Não tem nada dentro da caixa? Não. Tipo assim, tem isso. Não, mas não faz sentido. Será que foi algum erro? Claramente, né? Tipo, ok. Vira a garrafa de água sem água. Agora vira a paleta de sombras, né? Que tá escrito paleta de sombras sem a sombra. Deu algum bug aí. Deu ruim, galera. Gloss. É um gloss transparente com brilhinhos prata. Batom líquido mate. Sombra líquida com brilhinhos. E uma bruma fixadora com brilhos. Muitos brilhos. Olha aqui. Caraca, eu amei. Eu acho que veio... Não sei se chegou atrasado. O que foi. Mas eu amei a coleção. Só fiquei encucada com isso daqui. Deu ruim, hein? Mas obrigada, equipe Época. E eu já volto com mais. Bora pra mais recebidos? Aqui, aqui. Este daqui tá escrito... Jana Tafarel e Thiago Leda. Cheio de pelo. Mor, vem ver. Vem ver. Mor. Ai, que lindo. O que vocês acham que é? Comenta aí. Tcharam! The Joy Lab. Marca da nossa amiga maravilhosa. Joyce Kitamura. Joyce Kitamura. Ô, vamos abrir. Ai, tô ansiosa. Eu tava pulando os stories dela que eu não queria ver. Eu queria que fosse surpresa. Olha que lindo. Eu não consegui eu assistir. Ah, amor. Ah, tá embalado. Tá aí, ó. Pera. É que, ó, ela lançou um cleansing oil. A marca dela, né? The Joy Lab. E o primeiro produto é um cleansing oil. Deixa eu ver. Ai, Pant, se você gostou. Tem cheirinho do Billy aqui? Tá, tem. Aquele gostoso. Agora sim. Que lindo, né? Nossa, muito lindo. Se chama cúpula, é isso? Eu acho. Eu lembro que eu ganhei das meninas, dos membros do canal, uma de casamento, lembra? Uhum. Olha que coisa mais linda. Nossa, muito fofinho. E aí tem a logo aqui, ó, as iniciais. Acho que vai linda. Quer saber? Gostou, poxa. Quer saber, mãe? E aí veio o cleansing oil e tá escrito assim, ó, obsessivos por skincare de tecnologia e alta performance. Ah, que lindo. Tem a tiarinha. Ai, meus queridos amigos e modelos. Jana e tiarinha. Que lindo. Nossa, que bonito, né? E aí, atenção, porque a gente foi modelo, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Tem que respeitar, né? Olha só, veio um caderninho contando um pouco mais sobre a marca, sobre o produto e tal. Ó, aí tem um pouco do produto. Ah, gente, aqui já tem eu, ó. Eu, a Joy e a Sabrina. Modeles. Caramba. A qualidade tá muito boa, né? Olha aqui, amor. Chiclis. Aqui. Que lindo. Nossa, tá muito bonito. Apaixonada estou. Aí tem o passo a passo de como usar, porque o cleansing oil é um óleo de limpeza facial e ele é demaquilante também, tira totalmente a maquiagem. Mas você tem que usar ele com o rosto e as mãos secas. Diferente, por exemplo, quando você vai lavar o rosto, né? Que você tá com as mãos molhadas, o rosto molhado. Esse não, tem que tá com o rosto seco. Você viu que é como se fosse o rosto da Joy? Verdade. Nossa, aqui é muito ela. Olha o Estevam Galã. Ai, que lindas essas fotos, né? Olha. A gente não chegou a ver, porque a gente fez muita foto no dia. Ai, olha esse modelo aqui. Aqui, aqui. Essa foto foi cara, viu? Essa eu cobrei bastante, porque eu tava apagando tetinha. É, ele tava sem camisa aqui. Olha que lindas, a feia Sá. E aqui nós, as mulheres. Gente, tá muito bonito, né? Meu Deus do céu. Tá muito lindo. Muito chique. Minha amiga, todo sucesso do mundo. Tenho certeza que esse é só o começo, porque a Joy é super criteriosa, adora o mundo do skincare. Estuda muito, há muito tempo. Então, eu acompanhei um pouco de todo o processo, né? Da marca, da fórmula, gente. Vocês não têm noção do quanto ela se empenhou nisso. Então, comprem. Corram que é sucesso. Você quer ver? Faça. Você quer o Billy? Próxima caixinha é da Imports MDM. E... Ai, meu Deus! Ai, ela me mandou o negócio da Huda, que eu recebi lá no outro, né? Na outra caixinha do take anterior. Do dia anterior. Depois eu vou ver. Sobre os... São combos! Tem lápis labial naqueles batons da Huda. Eu nem abri ainda. Ai, que tudo. Preciso usar. E... Ai, que mara! Eu fui notada pela marca da Gwen Stefani. Vocês têm noção disso? E aí, eles me mandaram recebidos! Vamos ver. Veio o Du de Blush. Que lindo! Eu não comprei o Du de Blush. Mas eles me mandaram! Cara, eu fico assim, ó. Não creio que eu tô recebendo make gringa. Porque é onde eu mais gasto dinheiro quando eu viajo, né? Imagina eu começar a ser anotada pelas marcas de make da gringa. Não sei lidar. Tá, pera. Vamos ver. Tem mais essa paleta. É uma outra paleta de blush. Ex-girlfriend do nome. Uau! Que linda! Olha isso! Meu Deus! Que linda! Meu Deus! Aí veio duas cores de batom. Ó, veio um nude e um mais puxado pra um vermelho. Uma arsala, né? Aí veio máscara de cílios. Eu acho que essa máscara eu comprei. Hum! Agora eu tenho duas! Cara, eu comprei sim! Já tem vídeo, inclusive, testando aqui nos shorts. Tiago tá chegando com mais recebido, eu acho. Será? Hum! Chegou! Lançamento da MAC. O que foi, Charlene? Tô ansiosa. Já, a gente já abre. Aí... Ai, tem mais dois lápis da Ruda. Que não tinha vindo. Ah, então eles me mandaram aqueles batons e dois lápis labiais. E... Dois lápis de olhos da Gwen Stefani. Um preto e um azul. Ó. Ba-ba-do! Hum! Tô ansiosa. Obrigada, Fran, da Imports, que possibilita, né? Esse meio de... Que faz esse meio de campo pra mim. E se vocês quiserem comprar essas marcas importadas, já sabem. Imports MDM. Tem o site, que tem várias coisinhas à pronta entrega. Mas você também pode encomendar coisas com ela. Que é super de confiança, um preço justo. E arrasa. Agora eu já vou abrir MAC. Tá? Eu tenho as outras caixas aqui. Tenho, mas eu tô ansiosa pra isso. É um lançamento da MAC. Eu tô bem ansiosa. Ah! Calma. Eles me mandaram a base. NW15. Sabe a Studio Fix? Agora eles lançaram a Studio Radiance. É uma base serum. Mais levinha. E tá muito, né? Tipo... Todo mercado de beleza tá nessa... Como é que eu posso dizer? Vibe? De pele mais leve. E aí eles lançaram essa base. Ai, será que essa cor vai dar pra mim? Tô com medo. Normalmente eu uso NC15, né? Aí eles me mandaram outra cor da Connecting Color. Que eu tava sentindo muita falta de ter algo mais colorido. E olha isso. Olha essa paleta. Não. Primeiro pela capa dela. A capa parece um CD, né? Não, mas... Ah! Que linda! Olha as cores. Perfeição, não é? Me disse, não é? Perfeição em formato de paleta. De sombras. Essa daqui é a cor... Hi-Fi Color. E aí eles também me mandaram uma... MaxTac. Perfeita. Maravilhosa. Eu amo uma marca. Próxima. Caixinha. Da onde é... Ai, Mari Maria... Eu acho que temos os lançamentos por aqui, hein? Eu acho. São os pincéis. Nossa, eu jurava que ia ser os iluminadores. Eu acho que ela lançou. Que é quadradinho. E no meio é redondinho. Mas são os pincéis. Eu queria muito. Os pincéis da Mari Maria são muito bons. Oi, minha princesa. São os novos pincéis de maquiagem da linha Ginger Glow, da Mari Maria Makeup. Ó, esse daqui, que é um pincel menorzinho em formato triangular, ele é um mini pincel pra detalhes e iluminação. Nossa, ele cabe certinho aqui assim. As cerdas são muito macias. Aí tem esse daqui, que é um pincel pra corretivo e acabamento. Nu! Nossa, esse formato vai ser perfeito pra encaixar aqui. E esse daqui é um pra contorno e iluminação. Já amei! Ai, Mari Maria arrasou. Não, tá muito lindo isso aqui, né? Os pincéis estão muito bonitos. Eu acho que vocês encontram na loja online da Mari Maria Makeup, tá? Eu amei, Mari, arrasou. Tem mais ainda. Pança não acabou. Mary Kay! Mary Kay. Hoje, ontem e sempre. Ontem, hoje e sempre, na verdade. Pança, o que que é? Vamos descobrir juntas? Caraca! Linha de skincare! Time Wise! E quanto tempo! Pô, eu não ouvia falar. Pança, vamos lá. Olha só, tem um gel de limpeza 4 em 1. Você tá se vendo? Tem um espelhinho ali. Tem um gel de limpeza 4 em 1. Um hidratante antioxidante. Creme pra área dos olhos. Esse daqui é uma loção diurna com FPS 30. Vocês estão vendo? Um gel de recuperação noturna. Vamos ver a embalagem? Uau! Que coisa mais linda! Eu resolvi abrir. Eu acho que o mais bonito de todos. Olha isso. Muito lindo, né? Gel de recuperação noturna. Agora eu fiquei curiosa pra ver os outros. As outras embalagens. Esse daqui é a loção diurna com FPS 30. Creme pra área dos olhos. O hidratante antioxidante. E o gel de limpeza 4 em 1. Amei, Mary Kay! Muito obrigada! Pera, que ainda tem mais uma. Tá mais levinha essa. Vamos ver. Vamos ver. Cadê o estilete? Ô, pessoal, o Shiva tá diferente. Olha quem tá aqui, a louca dos recebidos hoje. É que aqui você consegue participar, né, Pança? Consegui. Consegui. Eu dei um mega... Foi sem querer, Pança. Ai, meu Deus. Como ela é linda. Como ela é maravilhosa. Tchanana. Tchanana. Vamos lá. Descobrir o que tem aqui. Oxi, tá escrito assim, ó. Ui, que medo. Vocês teriam coragem de colocar a mão aqui? Vem se surpreender. Vem ver. Vem se surpreender. Ai, meu Deus. Eu não faço a menor ideia do que quer. Olha isso. Bota a mão, amor. Você teria coragem? Você teria coragem? Comenta aqui. Que medo. Vou colocar. Vai. Temos um papel. Caedu. Parece uma almofada. Não, vestida. Não. Tem mais. Dois saquinhos surpresa. Descobrir. Ô, senhora. Com licença. Nossa, a Jarlene tá mais curiosa que eu. Vamos abrir. Temos uma brusinha. M. Ai, que fofa. Olha. Você gostou, pança? Bonita. Bonita, né? O que mais? Aqui tem outra. Nossa, o negócio tá molhado. De tanto que ela enfiou o fuço aqui. Poxa, pança. Não tem nada pra você. Que destreza, né? Tô acostumada, já. Ai, que vida difícil. E um shortinho. Aqui. Fofo. Ô, Charlene. Tô vendo. Não tem nada pra mim. Ai, eles estão me mandando a coleção Primavera-Verão na Caedu. Muito obrigada. Ó, mas fica aí que a gente já volta, né, pança? A gente já volta, galerinha. Ele resolveu dar o ar da graça agora. Sentando numa caixa. Que, claramente, ele não cabe, né? Mas ele acha que cabe. Shiva. A outra quer, porque quer se enfiar ali dentro. Charlene, não. Que coisa, pança. Não tem nada pra você ali. Tô muito triste agora. Olha pro quarto, que eu quero chorar. Ô, meu Deus. Sim, bora para mais recebidos. Olha aqui. Eu tava viajando e chegou muita coisa. Muita coisa. Então, bora abrir? Vou começar já por essa daqui que, né, tava aqui. É da Neutrodina. Ó. Hidratação consciente. Gente, eu tô muito animada. Porque eu acho que tem umas coisas muito legais aqui. Pelo que eu dei uma olhada, assim, por cima. Eu não abri nada, tá? Tudo eu vou abrir pela primeira vez aqui com vocês. Mas, né, eu vi, tipo, ó. Tem Vult, Intrínseca. Aqui embaixo tem uma caixa bem legal. Enfim, vamos lá. Hidro Boost Water Gel Refill. Caraca, que legal. Vamos ver como é que veio. Veio uma... Uma necessaire. Que demais. Essa necessaire é vegana. É feita por um estúdio papelaria. E ela é resistente à água. Você pode usar também como cachepô. E aí, eles mandaram o Hidro Boost. E o Refill. É isso? Refill. Ó, que demais. Deixa eu ver como é o Refill. Ah, daí vem assim, ó. Nossa, muito prático. Que aí você só encaixa e usa. E tira, né, a tampinha. Que incrível. Eu amo produtos com Refill. Porque é muito bom, né? Quando a gente gosta muito de um produto e a gente fica recomprando. É maravilhoso quando tem Refill. Porque a gente contribui mais, né, pro nosso planeta. E também economiza, né? Porque sai mais barato. Queira ou não queira embalagem. Sempre é muito caro de produto. Então, ter Refill é maravilhoso. Arrasou, Neutrodina. Muito obrigada. E que coisa mais linda isso aqui. Genial. Ai, dá pra... Ai, que demais. Dá pra usar ela abertinha assim, olha. Amei, amei. Eu vou pegando as caixas desse lado aqui pra liberar mais luz, né? Vou até deixar mais pra frente, assim. Vamos ver. Essa daqui eu não sei de onde é. Miss Lari Adore. Olha que linda a caixa. Vamos ver o que que veio. Caramba. Eles soltaram aqui. Peraí, deixa eu prender. Ó, os produtos vieram assim. Deixa eu ver. Temos pó solto anti-acne. Hum, que interessante. Pore Primer com niacinamida. Gente, tô vendo que vai ter muito produtinho pra gente testar em vídeo aqui com vocês, hein? Olha. ML Skin Base anti-acne com niacinamida e ácido salicílico. Ah, que demais. Combate e esconde cravos e espinhas. Aí temos aqui máscara de cílios que fortalece e nutre a raiz dos cílios. Um Lip Glam Oil com conforto instantâneo e hidratação prolongada. E esse daqui é um brilho de diamante. Tô com medo de abrir, mas eu tô curiosa. Ah, que legal. É tipo uma asa de borboleta, aquele pozinho bem fininho. Eu amei esse tipo de embalagem. Porque ele tem tipo uma pontinha aqui, ó. E aí a gente consegue dosar a quantidade na hora de tirar. Amei. Obrigada, Miss Lari. Temos Vicky Botet. Agora eu aprendi a falar o nome, tá? Vicky Botet. Eu acho que tem lançamento aqui. Eles me convidaram pra um evento online que ia rolar. Porém, eu estava viajando. Mas eles me mandaram mesmo assim. Novo iluminador UAU. Três letras e infinitos jeitos de brilhar. Ó. Ai, tem três cores. As embalagens da Vicky Botet são muito lindas. Nossa, que lindo. Cara, a embalagem me surpreende muito. Sério. Esse daqui, ele tem um fundinho mais rosado. Vocês conseguem ver? É muito, muito bonito. Tô falando pra vocês que vai ter muito produto pra gente testar. Ó. Se inscreva aí no canal. Se você ainda não tá inscrito. Pra você não perder, tá? Porque aqui a gente tem os recebidos. Mas tem testando também. E vão comentando o que vocês mais têm vontade que eu teste. Que aí eu entendo também e coloco na prioridade, tá? Coloco na frente. Temos duas caixinhas da Intrínseca. Eu amo receber livros deles. São sempre maravilhosos. Através da Chuva. Não creio. É a continuação. É que assim, ó. Eles me mandaram através da minha janela, tá? Eu li e eu fiquei enlouquecida. Eu amei. Tem série na Netflix, mas não chega nem aos pés do livro. Eu achei a série bobinha comparada ao livro. É um livro um pouco mais adolescente, mas eu amei muito. E aí tem Através da Chuva, Através de Você... Não. Através da Minha Janela é o primeiro. E eu acho que Através de Você é o segundo. E esse é o terceiro. Eu tô chocada! É que tipo, eles são em três irmãos. Só pra vocês entenderem. Em cada livro conta a história de um irmão. Pra mim, o meu favorito é o primeiro, Através da Minha Janela. O segundo também é legal. Mas não tanto quanto o primeiro. E aí agora conta a história do terceiro irmão, o Apolo. Estou muito feliz. Sério. Nossa, vai ser minha próxima leitura. Sem dúvidas, vou passar na frente de vários. Que demais! A conclusão arrebatadora de Através da Minha Janela. Fenômeno que inspirou os filmes da Netflix. Mas eles não são tão bons. Tipo assim, a série muda bastante. Ou é filme? Ah, é filme. Tô doidona. Eu vi o trailer do segundo, mas eu achei que eles mudaram muito a história. Enfim. Caraca. Esse promete. Muito obrigada, Intrínseca. Vamos ver o que veio no outro. Ó, eu vou deixar aqui pra quem quiser pausar o vídeo pra ler a sinopse desse livro, tá? E eles também me mandaram amor por engano. Quem diria que um número errado poderia levar a pessoa certa? Hum... O livro mais divertido, engraçado e cheio de tensão sexual que lia em muito, muito tempo. Eu desafio você a não se apaixonar pela escrita de Lynn Painter. Ela é a autor... Ah, não. Quem falou isso é a autora de A Hipótese do Amor. Vou deixar aqui também pra vocês lerem a sinopse, pra quem se interessar pra comprar e ler, enfim. Gente, eu fiquei muito curiosa pra ler esse livro. Vai ser meu segundo. Ah, eu não sei agora qual que eu leio primeiro. Vota aí nos comentários se eu leio primeiro Através da Chuva. É isso, né? Ou Amor por Engano. Comenta o nome do livro que você acha que eu devo ler primeiro aqui embaixo nos comentários. Temos Beliz por aqui. Vamos ver. Beliz tem, ó... Rica, Vertex e Cass. E Beliz também, né? Que eles têm a marca própria. Vamos ver o que que veio. Rica! Tururum! Que é isso? Bastão facial de argila verde. Olha quanto! Seis bastões que transformam sua rotina de cuidados faciais com mais praticidade e resultados imediatos. Quem tem muitos produtos assim é aquela marca de fora, a Milk Makeup. Tem vários produtinhos assim, bastão, com essa pegada mais transparente. Hum! Redefinimos o skincare de um jeito prático e poderoso. Bora abrir? Nova linha de bastões facial Magic Cheeks. Que fofinhos! Esse daqui é o de argila verde. Esse daqui apaga poros. Fiquei curiosa. Esse daqui é um bastão facial esfoliante. Esse daqui eu acho que eu tenho um pouco mais... Eu tenho um pouco mais de receio de usar esse. Por ser esfoliante e minha pele ser sensível, né? Esse daqui é de argila vermelha. Bastão pra área dos olhos, meu. E o da Milk, ele é azulzinho assim, ó. Pra área dos olhos. Esse daqui é efeito lifting. Te imprensa imediatamente em linha de expressão e estimula a produção de colágeno. São esses seis. Esqui demais, rica! Muito obrigada! Vou testar, eu fiquei bem curiosa. Temos sacolinha da Eucerin. Tem dois produtos aqui. Quero clarear as olheiras. Finalmente chegou uma solução que funciona. Conheço o nosso mais novo lançamento. Anti-pigment olhos. Com fórmula, embalagem cheia de inovação e tecnologia. Cara, eles me mandaram dois produtos anti-pigmento. Um sérum facial e esse pra área dos olhos. Vamos ver esse que é o lançamento. Nossa, eu vou dar pro Thiago testar esse daqui. Porque é ele que reclama que tem mais olheira e tal. Eu vou testar também junto, claro. Mas, ó, é pra área dos olhos. Pra clarear a olheira. E aí, ele tem essa ponteira, ó, de tipo inox, assim. Que fica mais geladinho. Que é maravilhoso pra essa região dos olhos. Que já ajuda a dar aquela desinchada. E esse daqui, que embalagem linda. É um sérum anti-pigmento também. Reduz a hiperpigmentação efetivamente. Previne o reaparecimento. Resultado visível em duas semanas. Chique, valeu, Serinha. Obrigada. Temos aqui Vult mais Camila Loures. A primeira vez a gente nunca esquece. Será que eles lançaram... A Camila Loures lançou uma collab com a Vult? Não tava sabendo. Olá, Jana. Tudo bem? Sabemos que você é uma make lover. Assim como nós. E por isso, queremos te contar uma novidade. Você está preparada para a collab do ano. Oficial. Vult e Camila Loures estão juntas. Que legal. Olha só. Tem três delineadores líquidos. Uma paleta de rosto multifuncional. Com três tons. Pra definir, realçar e bronzear. Quatro cores super pigmentadas de batom. Quatro cores de esmalte. Um kit de pincéis. Olha só. Nossa, tem paleta de sombras também que não tava aqui. Que é a primeira que aparece, ó. Uma paletinha de sombras. Delineador líquido. Tô curiosa. Olha que legal as três cores de delineadores líquidos. As quatro cores de esmalte. Esse daqui não chega a ser um preto, tá? Tem efeito gel. Ele parece ser um cinza. Um branquinho, né? Um tipo um... Esse branquinho tem uns brilhos. Aí tem vermelho e rosa. A paletinha de três tons. Nossa, a do meio, ela é cremosa. E as duas da ponta são em pó. É uma paleta multifuncional. As quatro cores de batom. E o kit de pincéis. Ai, gente, amei. Sucesso nessa collab. Já tô curiosa pra testar. Quem aí quer vir, gente? Vocês têm que ir comentando os produtos que vocês mais querem ver aqui, tá? Que aí eu testo primeiro. Chegou o Biang. O que você faria se pudesse voltar no tempo? Hum... Ah, é uma linha anti-aging. Você não pode voltar no tempo. Sua pele, sim. Sinta sua pele até cinco anos mais jovem em 30 dias. Polêmico, hein? Ah, tem retinol, tem niacinamida, pantenol e pomarage. Não sei como é que se pronuncia. Não conheço isso. Aí eles me mandaram um cleanser e um protetor solar. Fiquei curiosa, confesso. Vou testar. Próxima caixinha, não sei de onde, é... Acnesil. Pare pra pensar quanto tempo da sua vida você já gastou esperando a acne ir embora pra só, então, começar a viver. Três passos. Limpeza, tratamento e proteção. Se mede, eu quero os car medes também, tá? Por favor. Eu quero o Preskid Car Med. Bom, vamos ver. Eu não conheço esses produtos. Então, eles me mandaram três passos pra acne. Será que eles viram que eu tava com acne? Ó, meu rosto tá bem melhor, né? Eu fiz um tratamento com meu dermato. Assim, eu tava tomando antibiótico. E não era rocutan, nem nada. Era um pouco mais leve. E passando alguns produtinhos no rosto, se vocês quiserem dicas, me contem aqui nos comentários que eu posso gravar um vídeo sobre isso. Eles me mandaram, ó, um produto pra limpeza facial, um produto de tratamento. Vamos ver o que que tem aqui. Peróxido de benzoíla. Vou perguntar pro meu dermato sobre isso daqui, que eu não conheço. E um protetor solar, que é super importante. FPS 30, alta proteção, oil control. Quero testar, se mede. Fiquei curiosa. Eu não conhecia essa marca, a AcneZill deles. Vou testar. Gente, olha o que que eu tenho aqui. Nossa, tá pesada essa caixa, viu? Dala. Sabe o que que eu acho que é? Aquela coleção fofíssima que eles lançaram. Eu acho que é dos ursinhos carinhosos. Será que eu vi errado? Gente, era disso que eu falava. Que faltava nesse Brasil. Uns press kits assim, olha. Igual a gente vê lá na gringa. Dala, socorro. Quem é que surge de algum lugar lá do céu? Gente, para, para, para tudo. É ursinhos carinhosos mesmo. Tá escrito aqui. Olha, que incrível. Eles escreveram aqui uma cartinha. Oi, Jana. Aqui quem fala é a dona Dala. É a dona Dala. Prepare-se para mergulhar em um mundo onde a maquiagem se une às memórias mais doces da infância. Estamos ansiosos para saber o que você achou da coleção mais fofa do ano. Combinado com o carinho. Eliane. Eliane. Socorro. Meu Deus, tem muita coisa na coleção. Tem base, tem blush, tem pó, tem sombra. Sombra primer. Dois em um. Tipo aquelas sombras. Tipo o P. Luizy. Minhas expectativas já foram lá em cima, hein? Tem delineador líquido preto. Delineador líquido com glitter. Máscara de cílios, paleta de sombras, batom líquido, gloss. Gloss proteção contra o coração gelado. Meu Deus, é pra mim. Gloss twist, bons sentimentos, lip balm, body splash, lenço de McLinty. Gente, olha o tamanho disso. É muito produto. Tá, vamos ver. Tem as gavetinhas. Gente, olha só. Parece um livro, tá vendo? Vamos abrir as gavetinhas, ó. Veio tudo bagunçado, né? Faz parte. Gente, a paleta, a paleta. O que é isso? O que são essas cartinhas? Olha só, vem a paleta com umas cartinhas. Ó, eu arrumei tudo aqui, tá? Vamos continuar da paleta? Eu não sei o que são esses cards. Eu acho que é só pra apresentar a família dos ursinhos, tá? Porque ele mostra cada ursinho e a descrição deles. Mas eu achei até que fosse algum joguinho, mas acho que não. Enfim. Aí é uma paleta bem neutra, tá? Tem tons de marrom, um marrom um pouquinho mais rosado, mas tem sombra mate e sombra cintilante. Aí aqui, ó, tem o body splash, chuva de carinho. Eles poderiam, ao invés de body splash, ter feito uma bruma, né? Alguma coisa assim. Enfim. Tem uma, duas, três, quatro, cinco cores de delineador com glitter. Delineador preto. Aí veio as sombras e primers. Olha só que curioso como elas são. Ela, tipo, mistura. Será que essa cor, tipo, branco vai interferir na cor? Não sei. Achei bem diferente. Mas é embalagem fofíssima, né? E máscara de cílios. Isso que veio aqui na minha primeira gavetinha. Na segunda gaveta, temos o resto da coleção. Gente, eles me mandaram de tudo um pouco. Veio a base serum. Esses daqui de cima tem a mesma embalagem do primer, só que esses são o gloss twist. Veio três cores. Três cores do batom líquido mate. Uma cor do gloss labial. Lencinho demaquilante. Gente, parece muito lencinho íntimo de bebê, não parece? Mas é lencinho demaquilante. Um lip balm twist. Nossa, e ele é todo trabalhadinho ali dentro. Será que dá pra ver? Aí veio uma cor de blush e uma cor de pó finalizador solto. Sim ou claro? Vocês querem vídeo dessa coleção? Um vídeo aqui pro YouTube? Comenta aqui, sim ou claro? Dala! Eu achei genial. Eu amei muito. Sério, muito. Que incrível. Ficou muito linda essa coleção. Muito, muito fofa. Amei. Apaixonada estou. Eu que amo, né? Uma coleção fofa. Perei com isso. Vamos lá que tem mais, tá? Essa daqui não sei de onde é. Caraca, da Stanley. Chocada. Gente, já estão aí. Me notou? Hidrate sua melhor versão. Descubra sua cor. Ai, meu Deus. Ganhei uma garrafa. Que linda! Uau, gente! Eu sempre vi as blogueiras usando. Agora eu tenho a minha. E eu amei a cor. Droga, mas eu tô achando que o Thiago vai querer roubar de mim. Que demais! Nossa! Meu Deus. E eu preciso muito beber água. Vocês não têm noção. Eu não bebo quase nada. E a melhor forma de eu beber é com garrafinhas dessas com canudo. Porque é fácil, prático, sabe? E é que eu tenho lá no estúdio. Eu comprei uma vez no Starbucks. Só que ela já faz um tempo, sabe? Ela tá meio descascando, assim. Eu falei pro Thiago, poxa, eu preciso de uma nova. Stanley, muito obrigada! Gente, eu estou chocada. Chocada que agora eu tenho uma. Que cor que é essa? Ai, olha. Não tinha visto. Cara, lançamento de novas cores. Essa aqui é a cor Poo. Porque ama um estilo de vida ativo e alegre. Essa cor evoca a energia dos azuis aquáticos e brilhantes. Ah, amei! Cara, ela tem 1,18 litro. Canudo removível. Alça rebusta. Tampa com 3 posições. Gente, eu preciso aprender a mexer. Como assim 3 posições? Eu não sei o que que é. Eu não sei usar. Preciso de um tutorial. Cara, isso aqui, ó. Mantém o líquido 7 horas quente ou 11 horas gelado. E 2 dias congelo. Chocada. Apenas. Eu vou lá fazer inveja pro Thiago. Vem comigo. Quer ver o que que eu ganhei? Deixa eu ver? Não! Deixa eu ver aqui rapidinho? Nossa, Dino! Linda, né? Você nem tomou muita água. Então eu posso ficar pra mim, né? Tá vendo? Tu que sempre fala pra eu tomar mais água, eles... Não adianta, não é o tamanho do balde. Mas agora eu vou tomar. Sabia que mantém a água 11 horas gelada, 2 dias congelo e 7 horas quente? Nossa, vai ser perfeito pra mim. Pra mim! Pode ir lá. Linda, né? Gostei. Obrigado, Stanley. Um beijo enorme pra vocês, tá bom? Vê se eu faço com isso daqui. Pode ir pra lá. Amor! Amor, é meu! Minha cor! 3 mil anos depois. Agora eu que lute pra, né? Salvar minha Stanley. Pro Thiago não roubar de mim. Recebi da Pink Cheeks. Uma caixa grandona. Eles me mandaram uma vez um lápis. Que é mara. Prova d'água e tal. E ele é bem macio. Gente, ó! Agora temos... Olha, eles mandaram duas garrafinhas. É shenqueira! Cara, vai ser incrível pra levar, pra treinar. Olha, duas. Agora o Thiago não vai ter briga, entendeu? Que legal! Oi, Jana. Tudo Pink com você? Os recebidos de hoje é pra te acompanhar nessa fase Jana Crossfiteira. Produtos práticos, eficientes e indispensáveis para o seu movimento. Também estamos enviando mimos para o Thiago. Ai, agora eu vou ter que ir lá. Gente, que coincidência. Eu nem tinha... Eu não sabia o que tinha. E nem a ordem que eu ia abrir. Amor, olha que demais! Mandaram uma pra mim e uma pra você. Amor, isso aqui é bom pra, tipo, guardar coisinha aqui. Claro que é! Isso é top, hein? Pra levar o whey e tal. Nossa, isso é top. Estamos progredindo. Viu? Caraca, eu achei muito legal. Porque pro treino, isso daqui é incrível pra levar o whey embaixo. Ou aquele outro negocinho que tu toma sábado. Nossa, real. Real. Né? Muito obrigado, viu? Olha, dá pra juntar mais aqui. Ah, que legal! Tipo, se quiser levar... Será? Assim, assim? Oh! Caramba, a evolução do negócio. Detalhe, em cima eles colocaram assim. Um beijo especial para a Charlene, Romeu e Shiva. Bom, vamos ver o que que veio. Além das garrafinhas que eu já amei. Veio... Ai, que legal! Um protetor solar em bastão com FPS 70. UVA 50. Cobertura transparente. Gente! Isso aqui é muito prático. Eu tava querendo muito. Mandaram um protetor solar com iluminador. Como assim? Com FPS 70. Nossa, eu fiquei curiosa pra ver como é que funciona isso. Uso no esporte e uso diário, a gente, antes de usar. Caramba! Ele seria tipo um... Um fix plus? Não. Ah, não! Ele é pra passar no rosto, pra deixar iluminado. E ele tem protetor... Gente, eu tô chocada. Que marca incrível! Protetor solar stick com cor... FPS 90. Gente, eu preciso mandar isso pra minha tia. Ela queria muito. Eles me mandaram a cor 10KM. Caramba! Nossa, eu vou usar muito isso. Não, verãozão chegando, né? A gente tem bastante treino fora, enfim. Esse daqui, Redless Coat. Spray lubrificante. Ideal para o uso na parte interna da coxa. Pra facilitar o deslizamento. Que gênios! Que demais isso! Minha mãe vai amar isso aqui também. Esse daqui é um protetor solar com iluminador pro corpo, talvez. Shake to shine. Caramba! Ele tem FPS 50. Tem partículas que iluminam o movimento enriquecido com vitamina E. Dry oil, toque seco. Caramba! Eu tô chocada. Protetor solar. Gente, e eu comprei... Gastei horrores, comprei um desses. Da Shiseido, no Dutch Free. Se eu soubesse, eu não tinha nem comprado. Que legal! Esse daqui é um filtro solar em stick pro corpo. FPS 60. Outro protetor solar facial com cor. Como assim? Eles têm, tipo, todos os tipos de produtos com proteção solar, com cor. Olha esse! Gênios! Ideal para a prática esportiva. Não escorre nos olhos. Gel potencializador de pegada. Olha isso, amor! É magnésio, né? Mas é em gel. É. Repele e elimina a umidade e o suor. Maior aderência e firmeza nas mãos. Segurança e controle dos movimentos. Esse vai ser bom pra quem? Pra mim! Como você tá egoísta, Janaína? Que coisa! Quem é que pega muito peso? Deixa secar. Olha, tem dois! Olha! Acho que eles mandaram um pra mim e um pra você. Mas olha só a cartinha. Também estamos enviando mimos para o Thiago. E um beijo especial pra Charlene, Romeu e Shiva. Aprenda, Stambe. Protetor solar, blush, batom e sombra. É tipo um stickzinho pequenininho com FPS 30. E esse daqui é um bastão anti-assaduras. Nossa, pra coxa? Esses dois são maravilhosos. Eu tô chocada. Ó, esse daqui que é o pro cabelo. Que evita o embaraço dos cabelos e etc. E o stickzinho que é batom, blush e sombra. Cara, eu vou muito testar isso no treino. O Thiago também, né? Porque ele ganhou um também. Cara, muito legal! Amei! Gente, vocês são demais! Virei fã da marca. Porque até então eu só conheci o lápis, né? Que eles tinham me mandado, sei lá, mês passado. Uns dois meses atrás. Mas agora eu conheci todos os produtos. Eu tô alucinada em tudo, sério. E tudo que tem FPS, eu fico muito empolgada. Porque é muito importante, né? Pra gente prevenir contra o sol. O sol é o pior vilão pro envelhecimento da pele. Então por isso que é muito importante, gente. O principal produto de skincare é protetor solar. Então eu tô apaixonada na marca de vocês. Sério. Continuando. Ó, tem aqui caixinha da Colab. Da quem diz terenice com pó de delas. Esse daqui eu já abri porque eu fiz publi. Mas olha que legal que tá... Ó, você abre e é tipo um espelhinho, um camarim assim, pra você guardar as makes. E eles fizeram tudo pensado pra gente reaproveitar depois essa caixinha. Então pra usar pra guardar make e tal. As coisinhas daqui saem. E ó, eu vou tirar aqui a presilinha que eu prendi pra não ficar apitando e dando a musiquinha toda hora. Mas ó... A Colab tá muito legal. O meu produto favorito é esse Balmy Tint Jelly. Cara, ele é perfeito. Fiquei feliz porque eu tenho dois. Um eu recebi pra gravar, pra testar e depois no Press Kit. Ele é muito bom. Ele é tipo assim, tipo um lip tint que deixa uma corzinha natural nos lábios. Mas ao mesmo tempo ele tem aquele efeito Balmy meio gloss. Que deixa os lábios hidratados. Mas não é gloss, gloss pegajoso, sabe? É tipo um Balmy mesmo. E fica uma corzinha linda. Cara, esse produto tá muito bom. E é muito cheiroso. Tem a paleta multifuncional. Que ela tem duas cores de blush e duas cores de iluminador. Duas canetas delineadoras com a pontinha chanfrada. Uma preta e uma marrom. Dois lápis de contorno labial. Um vermelho e um nude rosado, assim. Que é o meu favorito. Dois duos de batom gloss. Que de um lado é batom e do outro lado é gloss. E aqui na gaveta de baixo, ó. Tem os produtinhos de skincare. Aqui tem um gel pro rosto. Gel hidratante. Esse daqui é um gel de limpeza. E uma geleia iluminadora pro corpo. Demais, né? Cara, a collab tá muito linda. Eu tô apaixonada. Sucesso, meninas. Eu amei muito. E aí? Olha isso. A quem diz Berenice me mandou essa caixa enorme. Outro recebido, tá? E tá muito pesada. Vocês não têm noção. Olha isso. Esse daqui eu já abri. Porque tava muito pesado. A gente abriu pra ver o que que era. E era quem diz Berenice. E eles me mandaram uma cartinha. De, tipo, boas-vindas ao squad da quem diz Berenice. Que eu faço parte do squad deles. De influenciadores. Eles são muito fofos. De verdade. Era pra eu ter ido pra Curitiba. Pra conhecer um pouco mais da fábrica. Eu já fui, né? Uma vez com o Boticário. E era pra eu ter ido com a quem diz Berenice. Mas foi, acho que na época de alguma das minhas viagens. Dessas últimas que eu fiz. E aí eu não tava. Não pude ir. Mas eles me mandaram muitos mimos. Eu tô completamente apaixonada nessa base. Na Levanta Tudo. E na última que eles lançaram. Não sei se eles chegaram a mandar aqui. É que a acordei assim. Nossa, a acordei assim. Eu tenho usado muito. Mas essa também tá incrível. E assim, eles me mandaram, tipo, muitos, muitos e muitos produtos. Alguns eu já tenho. Outros ainda não. Essas máscaras coloridas. Olha essas fotos que eu fiz com as máscaras coloridas. Tem uma azul e uma roxa. Elas são muito lindas. Super pigmentadas. Aí me mandaram várias bases, ó. O que eu já tiver repetido. Eu vou dar pra seguidora mais engajada lá no Instagram. Então me siga lá no Insta. Pra você concorrer. Eu dou pra duas seguidoras por mês. Então pra concorrer ao prêmio. Você tem que fazer parte do Bondi da Jana. Que é o canal de transmissão lá no Instagram. Que fica aqui, ó. Só você clicar lá e entrar pra participar. E engajar a comentar espontaneamente nas publicações. E não é questão de quantidade, sim qualidade do comentário, sabe? Eu não acho legal quando as pessoas ficam flodando. E mandando milhões e milhões de comentários. Falando sempre a mesma coisa. Só com emojis. Eu dou muito mais valor pra aquela pessoa que realmente. Genuinamente acompanha. Se preocupa. Faz um comentário que tem a ver com aquela postagem, sabe? E não só por interesse. Só pra comentar. Enfim. Eu normalmente escolho pessoas que eu vejo que estão engajadas real, sabe? Enfim. Se você quiser e tiver interesse. Me siga lá. Você sem querer pode receber uma caixa cheia de mimos. Mas ó. Veio muita coisa. Ai, corretivo. Será que eu tenho esse corretivo da Candice Berenice? Gente, talvez não. Talvez sim. Não sei. Mas veio corretivo. Veio gloss. Gente, veio muita coisa. Esse daqui, por exemplo, eu já tenho. Tem aqui uma paleta de sombras, ó. Essa paleta eu também já tenho. Então eu vou presentear alguém. Mas eu amo os produtos da Candice. Sério. Olha, eles mandaram até por 6. Tem perfume. Cara, tem muita coisa. Olha esse daqui. Prazer, Beren. Loção desodorante hidratante corporal. Essa eu não tenho. Amei. Quem disse vocês são demais. De verdade, Beren. Vocês arrasam. Muito, muito, muito obrigada. É uma honra fazer parte do squad de influenciadores de vocês. Muito amor. E chegou aqui uma sacola da Melissa. Mas eu desconfio. Veio com o nome do Boticário também. Então pode ser que seja alguma parceria dos dois. Não sei. Vamos ver. Gente, que coisa mais linda. Não tinha aberto ainda. Gente. Ai, cheirinho de Melissa. É uma collab da Melissa com o Boticário. Olha isso. Veio uma Melissa também. Caramba, que legal isso. Cheirinho de Melissa. Fit mais aclamado. Chegou. Cuide-se bem. É a linha Cuide-se bem com Melissa. Tem makes também. Olha aqui. Veio uma Melissa. Caraca. Ai, o cheirinho é inconfundível, né? Eles me mandaram o meu número. 37. Amei. Que demais. Gente, eu amei as cores desses produtos. Shampoo. Vou ficar com meu cabelo com cheirinho de Melissa. Gente, eu vou começar a usar hoje. Hoje não, porque eu já lavei meu cabelo ontem e não fui treinar, né? Porque hoje é domingo. Mas, gente, eu já vou colocar no meu box hoje mesmo. Pra usar amanhã. Gente. É cheiro de Melissa. Real. Tá, vamos lá. O que que tem na coleção? Shampoo Glossy com cheirinho de Melissa. Desodorante pro pé. Que demais. Com cheirinho de Melissa. Eles me mandaram dois shampoos. Ah, não. Boticário. Vocês são demais, né? Sensacionais. Dois shampoos. Meu Deus. Loção hidratante corporal. Será que esse também tem cheirinho de Melissa? Gente, que collab genial. É rosa. O hidratante, ele tem cheirinho de chiclete. Mas depois que você espalha, porque eu tô com muito cheiro de Melissa aqui ao meu redor. O hidratante, eu sinto mais cheirinho de chiclete, mas me lembra Melissa. Tipo assim, me lembra. Eu tenho medo de tá confundindo por tá com muito cheiro de Melissa aqui por perto. Mas ele me lembra muito. Esse daqui é um leave-in pro cabelo. Efeito brilho espelhado. Desembaraça e reduz o frizz por 24 horas. Tudo isso é uma medição limitada, tá? Inspirado no cheirinho icônico de Melissa. E reduz as pontas arrepiadas. Poxa, não tem protetor térmico. Seria incrível se tivesse, né? Aí veio um sabonete líquido com glitter. Que demais! E um body splash inspirado no cheirinho icônico de Melissa. Muito fofo. Ai, tem mais um negócio aqui, pera. Creme para os pés. Não, genial. Genial essa linha. Será que eles sem querer me mandaram dois xampus ao invés de um xampu e de um condicionador? Mas enfim, eu amei. Muito. Deixa eu ver o que veio nessa necessaire que parece ser make, tá? Delineador líquido. Holográfico. Que lindo! Gente, ele é prata. Lindo! Super pigmentado. Meu Deus! Não, gente. Eu abro esses recebidos, juro. Eu fico pensando, meu Deus, eu quero gravar um reels disso. Eu quero gravar um vídeo do YouTube disso. Que demais! Eu fico pirando. Gloss. Um cheirinho de Melissa. Ah, esse daqui é vermelho. Ai. Gente, é cheirinho de Melissa. Eu tô chocada que eles conseguiram reproduzir o cheirinho de Melissa. Não, o xampu, de todos os que eu tentei sentir, foi o que eu mais consegui, tá? Blushing Stick. Cara, até o blush disse que tem cheirinho de Melissa. Eu estou no chão com essa collab. Sério, tá demais isso. Bote? Eu acho que vocês tinham que fazer uma coleção com o Jana Tafarel. A nossa coleção teria cheirinho do quê? Não sei, gente. Ai, que lindo esse. Eu só tô conseguindo sentir Melissa agora. Cheiro de Melissa. Se tem alguma seguidora aqui que se chama Melissa, vai ficar muito engraçada essa frase, né? Eu só tô conseguindo sentir cheiro de Melissa. Delineador rosa com glitter. Gente, tá genial isso. Não sei se vai dar pra ver, mas eu fiz um risquinho do prata e do rosa dos delineadores. Eles são bem pigmentados. E é isso, são dois delineadores líquidos. Dois gloss, um vermelho e um prata. E o Blushing Stick. Eu amei. Muito, muito, muito. Que incrível isso. Sério, eu já vou anotar aqui o que eu quero gravar, pra eu não esquecer. Eu amei muito. Gente, foi muita coisa, né? Enquanto eu tava viajando, eu recebi muita coisa. Mas eu já volto. Voltei. Últimos recebidos. Chegaram duas caixas bem grandes. Então vamos pros últimos recebidos do mês de setembro. Simbora, que são duas caixas grandes. Essa daqui é da Vizela. Ai, meu Deus. É um kit da linha Fix. Pera aí. Olha isso aqui. Ai, meu Deus. Tô curiosa. Vamos abrir a primeira gaveta. São lançamentos corretivos. Caraca, eles me mandaram todas as cores, será? Ai, provador. Que topíssimo. Eles mandaram, tipo, versões pequenininhas pra eu provar, testar, enfim. E a versão grande. Babado. Cara, todo mês, todo mês chega novidade da Vizela. Eu fico impressionada com a agilidade deles. O corretivo é grandão. Olha. Que top, 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 top. Será que tem mais ou eles só mandaram os outros produtos pra completar a linha? Base. Ai, caiu tudo aqui embaixo, ó. Mas eles mandaram várias cores também pra testar, eu acho. Ó, provador. Caramba, várias cores. Como eu tenho várias aqui que eu não vou conseguir usar, eu vou dar essas embalagens de provador mesmo pra seguidoras engajadas. Pra você arrasar. Agora, deixa eu ver a embalagem realzona da base. Pelo jeito, é uma base, tipo, conta-gotas. Que babado, Vizela. Ó, que... Caramba, a base é bem líquida. E a gavetinha de baixo. Aí tem os produtos da linha que a gente já conhece. Ai, que legal, eles mandaram uma... Será que isso daqui é pra gente misturar, fazer misturinhas, base, etc? Será? Eu acho, hein? Tipo uma plaquinha, sabe? Plaquinha de maquiador. Coloca aqui. Aí eles mandaram também o Fix HD Powder, que é o pó. O Fix Gotas de blindagem, que ele serve pra diluir, pra fixar e como primer de maquiagem. E o Real Fix, que é o fixador de maquiagem. Ah, Vizela, vocês arrasaram muito. Ai, vem até uma espatulinha aqui, ó. Que coisa mais fofa, sério. Amei muito, Vizela. Muito, muito, muito. A outra caixa que chegou aqui é da Petit Jolie. Vamos ver. Uma caixona da Petit Jolie. Para dias mais leves, descomplicados e divertidos. Tira o momento de arrasar com a nova coleção Verão da Petit Jolie. Ah, uma tamanca. Uma tamanca rosa. Uma bolsa. Essa daqui eles já me mandaram. Eu tenho essa. Ela é linda. Amei. Obrigada, Petit Jolie. Beijo. Ó, o vídeo de recebidos de setembro se encerra aqui. Mas deixa o like se você gosta desse tipo de vídeo. Porque outubro tá aí e eu vou gravar mais pra vocês, tá? Não esqueçam de comentar o que vocês querem ver primeiro com mais detalhes em vídeo longo ou vídeo curto aqui do YouTube. Fechou? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!